Música Um coração ruim, leva você a comprometer a vida de terceiros, no capítulo 1, no verso 5, Jonas não estava sozinho no barco, uma embarcação que tinha porão, devia ter entre 15 a 25 tripulantes. A Bíblia diz, que por conta da desobediência de Jonas, todos os 25 sofreram com a tempestade, estavam correndo risco de vida, porque a desobediência de Jonas trouxe maldição sobre o barco, e todos que estavam com ele no barco, olhe para mim, existem pessoas a sua volta, que estão sofrendo, por conta da sua amargura, por conta das feridas do seu coração, por conta das mágoas que você não trata a sua mulher, é vítima de um homem amargurado, seus filhos são vítimas de um pai amargurado, iracundo, doente, sua mulher, seu marido é vítima de uma esposa amargurada, amargurada, e sofrem, despesas, dívidas, despejo, vergonha na escola, humilhação, porque o pai não tratou o coração, e a casa inteira está debaixo de maldição, casa inteira, sua desobediência tem feito mal a sua família, tem feito mal o seu casamento, tem feito mal o seu ministério, tem feito mal os irmãos, ele senta numa roda, ele contamina todo mundo, ele vai numa comunhão, ele contamina todo mundo, lá no trabalho ele contamina, ele compromete tudo, era o que aconteceu com o Jonas, essa ferida da Síria, estava lá dentro, e ele não perdoava, e ele nutria ódio, ele nutria desejo de vingança, e por causa disso a maldição caiu sobre ele, e os que estavam ao redor dele, dizem que como é perigoso isso, você não tratar dessas feridas, desses pecados... Terceiro, um coração mau fará com que sua oração não seja legítima ou completa, o quê que aconteceu com o Jonas diante daquela situação? Capítulo 2, ele ora dentro do ventre do peixe, mas o coração está ruim, notem que a oração de Jonas, ele reconhece que é castigo de Deus, no verso 3, ele sabe que Deus o afastou de sua presença, no verso 4, ele sabe que Deus está irado, no verso 6, mas note, ele está apenas pedindo livramento, socorro, alívio, em momento nenhum ele está pedindo perdão, em momento nenhum ele está reconhecendo a sua culpa, o coração está enfermo, a oração é comprometida, ela não é legítima ou completa, não há um pedido de perdão ou arrependimento real pelo seu ato, veja o verso 9, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei o sacrifício, o que votei, pagarei, presta atenção, isso aqui é muito importante, o que votei, pagarei... Que voto é esse que ele está dizendo? Eu votei, eu pagarei... Jonas tem quatro capítulos, não tem nenhuma menção de Jonas fazendo um voto, no livro inteiro de Jonas, então que voto que ele está dizendo aqui? Não era o voto que ele votou no livro, era o voto que todos os profetas, quando assumiam o ofício profético, tinham que votar, e o voto consistia em dois termos, eles deveriam ir onde Deus mandasse, e deveriam falar o que Deus falasse, mandasse falar, Jonas está dizendo, se eu fiz um voto, de ser profeta, falarei o que o Senhor mandar, e irei onde o Senhor for, onde o Senhor mandarei eu ir, mas o que acontece aqui? Porquê que a oração não é legítima? Primeiro, porque ele desobedeceu, segundo, agora, dentro da barriga do peixe, ele resolve, está bom Senhor, agora eu cumpro o meu voto de ir a Nínive, ir, e de pregar a Nínive, Todavia, Jonas não fez por amor, mas fez por medo, fez por pressão, fez por medo da disciplina, Coração mau faz isso, as orações não são legítimas, ele não está olhando, Senhor eu me compadeço da cidade, eu vou lá, não, 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 não votei? Tá bom, votei, tem que pagar? Tem que pagar, eu pago, o Senhor mandou ir? Eu vou, quando os corações ruins só obedecem por medo, por pressão, e não fazem orações legítimas, você imaginou meu irmão, a única forma que nós temos de falar com Deus, a única, é a oração, e essa, ser impedida? O quê que o Salmo 66,18 diz? Se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Lembra de Ana? Que estava amargurada com Penina, a outra mulher de Alcana? Penina dava filhos, Ana não dava, e a Bíblia diz, levantou-se Ana com amargura de alma, e orou ao Senhor, orou com amargura, era a oração de Jonas. Quarto, um coração ruim, compromete a obra do Senhor, meu irmão, Jonas chega diante de Nínive, e prega com desdém, é o sermão mais curto da Bíblia, e chega assim, ainda em quarenta dias, Nínive será subvertida, só e vai embora. Ele não está nem um pouco com vontade de pregar para aquele povo, ele chega com desdém, é um sermão curto, cheio de má vontade, segundo, ele não fala no sermão sobre esperança, sobre salvação, sobre a misericórdia de Deus, só menciona juízo, coração ruim, compromete a obra do Senhor, a obra é feita de forma desleixada, mal feita, com desdém, tem que ir nessa reunião de oração, tem que evangelizar nas ruas, tem que dar testemunho, ah é! E o que mais o texto mostra? Ele desejava o mal, daqueles a quem Deus amava, ele desejava o mal que diz, em quarenta dias, Nínive será subvertida, ele não fala do amor, ele não fala da misericórdia, ele deseja a destruição, ele fala em quarenta dias, essa cidade vai ser destruída, ele desejava o mal daqueles a quem Deus amava, o coração ruim faz isso, você começa a desejar o mal, de quem Deus ama, o mal de quem Deus ama, Deus ama a igreja, Deus ama os irmãos, Deus ama os oficiais, Deus ama os pecadores, mas o coração ruim, me faz sabe o quê? Olha o que o coração ruim me faz, o coração ruim me leva a desejar a destruição, daqueles a quem Deus deseja salvar, Deus desejava salvar os Nenivitas, Jonas queria a destruição dos Nenivitas, em quarenta dias, Deus vai destruir isso aqui, não, eu quero salvar, mas o coração ruim, me leva a desejar o mal das pessoas, a ruína das pessoas, me leva a ter ódio das pessoas, queridos irmãos, será que vocês não estão assim, torcendo para que alguém caia, torcendo para que alguém se arruine, torcendo para que alguém se exploda, o quê que é isso? Um coração ruim torce contra os próprios filhos, torce contra a própria mulher, torce contra o próprio marido, torce contra a própria igreja, torce contra os próprios irmãos, eu quero que esse pastor se arrebente, eu quero que essa igreja, o quê que é isso? Um coração ruim, deseja o mal do povo de Deus, o mal da obra, o mal dos pastores, o mal dos irmãozinhos, você quer ver mais? Agora atinge o ápice, um coração ruim se entristece com o bem dos outros, veja só o capítulo 4, verso 1, veja o absurdo, com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, mas o quê que é isso? Com isso, algo aconteceu, que deixou Jonas desgostosamente, extremamente irado e desgostoso e triste, que coisa que aconteceu? Olha isso aqui, Deus manda ele ir pregar, sabe quantas pessoas ouviram o sermão? 120 mil, metade da população de Franca, mesmo com má vontade, mesmo um sermão curto, mesmo pronunciando juízo, mesmo querendo a destruição, Jonas prega, as 120 mil almas se convertem, sabe qual é a reação de Jonas? Ele ficou triste, ele ficou irado, ele ficou desgostoso, pela conversão dos ninivitas, olha que coisa horrível... Ele se desgostou, um coração ruim se entristece com o bem dos outros, olha que paradoxo, escute isso aqui, olha que coisa forte, a ferida que não é brinquedo não, no capítulo 1, quando vem a tempestade, o barco está quase se pedaçando e correndo risco a vida dos 25, e todo mundo sabe, que a culpa é de Jonas, quem é você? O quê que está acontecendo? Eu sou hebreu, e temo Deus que fez o céu e a terra, me atira no mar que a tempestade vai cessar, Jonas estava disposto a dar a vida, por 25 pessoas que ele não conhecia, mas não estava disposto a pregar o Evangelho da salvação, para 120 mil ninivitas, a ferida que ele tinha é tão grande, que ele dizia, precisa aqui marinheiro, eu dou a vida, mas para os ninivitas não, eu odeio os ninivitas, é Deus falando para você, vai e conversa com aquela pessoa, com aquela pessoa não, naquele lugar não me manda não, naquela casa eu não vou, eu não vou falar com aquela mulher, eu não vou me humilhar, o senhor pode mandar, eu dou dinheiro para os pobres, eu vou lá na África, eu jejuo, eu fico no vale, mas não me manda ir lá, não me manda fazer o que eu não quero, porquê? Porque eu tenho uma mágoa, eu me entristeço com o bem dos outros, pede o que o senhor me quiser, o que o senhor quiser, mas não me manda ir até os ninivitas, não tem gente assim? Eu não vou falar mais porque a tua mãe acabou, eu não piso mais naquela casa, eu não piso mais naquela igreja, eu não falo mais, não adianta Deus me mandar, o quê que é isso irmão? Vença esse negócio aí irmão, que ferida doentia, que patologia que é essa? Quebra isso no nome de Jesus, senão você vai definhar, quebra essa barreira, fecha essa ferida onde? Era Jonas, esse é o resultado queridos irmãos, de um coração cheio de traumas, mágoas e feridas, ele se irrita com o sucesso do outro, e se entristece com a felicidade do outro, e vou te dizer, o grau era tão grande, hoje, nossa meu Deus do céu, que Jonas preferiria morrer, do que ver aquela cidade salva, olha o capítulo 4 e verso 3, peço-te que, pois ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver, olha que absurdo, olha o ódio desse homem, ele está dizendo para Deus, eu prefiro morrer do que ver essa cidade salva, eu não quero ver esse povo cantando, eu não quero ver esse povo feliz, eu não quero ver esse povo na igreja, eu não quero, me mata! ... essa situação, feridas não tratadas, agora deixa eu te fazer uma pergunta, Tatiane Costa, se alguém aqui pensou, ... deve estar falando tanto com fulano, se arrepende, se alguém aqui pensou, humm, é tem gente que tem que cuidar disso aí, ... nós não estamos falando do coração da tia Aparecida, nem do coração do seu José, nós estamos falando de um profeta, ... Jonas, que recebeu uma ordem oral, verbal de Deus, se Jonas, que ouvia a voz de Deus, foi capaz de nutrir, ... criado na Torá desde infância, criado na lei de Moisés, na tradição dos seus pais, homem de Deus, separado para o serviço ... profético, conseguiu nutrir uma ferida dessa no coração, imagina nós, eu e você.